E a situação econômica no país também tem inspirado a população. É que é preciso buscar alternativas, como falamos no começo do jornal, para driblar o desemprego. Em Votuporanga tem gente inventando maneiras inusitadas de superar a crise. Amarelinha, esconde-esconde, andar de bicicleta, brincar de carrinho e até mesmo empinar pipa. Na hora da brincadeira, a molecada não economiza na criatividade. E o que vale mesmo é se divertir. O que a gente não imaginava é que uma brincadeira simples como a pipa poderia virar também oportunidade de negócio. É o caso do Rodrigo, que trabalhou como instrutor em uma autoescola por 12 anos e agora resolveu fazer da brincadeira uma coisa séria. Gosto de trabalhar com as crianças. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vamos bolar alguma coisa legal. Aí eu falei, acho que eu vou... Aí eu vi, fui, acompanhei vários lugares onde eles estavam. Aí eu falei assim, acho que eu vou abrir um comércinho de vender pipas, linhas, arraias. E para se divertir não tem idade. Brincadeiras que passam de pai para filho e se tornam tradição. E eu vou tentar descobrir agora o segredo de tanta diversão aqui com o nosso amigo Diego. Diego, ensina para mim como é que eu empino uma pipa? A gente segura aqui geralmente. Aqui. E segura assim, ó. E aí vai tentando equilibrar. É, vai descarregando linha. Soltando um pouquinho da linha. Pode segurar aqui também, ó. Aí a gente geralmente, quando faz, só vai segurando aqui que ela vai rodando sozinha. Ai, meu Deus, já girou tudo sozinha. Só segurar aqui nesse caninho. Aí, acho que eu já posso participar de alguma competição, não posso não? Pode. E o que vale lembrar também, pessoal, é que apesar de ser uma brincadeira simples, tem que tomar todos os cuidados. Normalmente o uso da linha do serol, o maior risco que oferece é se for feito um corte na garganta. Isso pode levar à morte e lesões muito graves. E quem for pego utilizando a linha do serol, o que pode acontecer? A utilização da linha do serol é crime. Ela será conduzida à delegacia e multada. Se isso não constituir um crime mais grave, como lesão corporal até homicídio culposo.